Ele tem o meu valor E carnaval, camarote da Brama, muita animação E tu é aqui, o pessoal mal chega, eu já garfo E daí eu garfei agora quem? Carlos Alberto, esse grande jogador, tá indo pro São Paulo agora Então conta um pouquinho pra gente aí, Carlos Alberto O que você tá achando? Você acabou de chegar, já deu pra ver alguma coisa? Ah, eu gosto muito de carnaval, né? O futebol combina muito com o samba E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vem se divertir Tá maravilhoso aqui, que pena que o carnaval são só dois dias, né? Podia ser o ano inteiro, mas a gente tá feliz Tô aqui com a minha mulher, então a gente tá curtindo bastante E você vai pro Rio também ou só vai ficar em São Paulo? Não, esse ano eu vou ficar só em São Paulo Mas eu sempre ia no Rio de Janeiro, né? Que é da onde eu nasci Mas esse ano, como o tempo é curto, eu vou ficar só aqui em São Paulo E você vai sair em alguma escola ou não? Não, não posso não, porque tem treinamento segunda-feira, então a gente tem que ficar aí descansando Então, ó, Carlos Alberto, camarada do Barbra, na primeira vez, vem todo ano? Não, sempre eu venho aqui E tá bom? Tá gostando? Tá maravilhoso, aqui tá sempre legal Então tá bom, então manda um beijo lá Um beijo pra essa rapaziada linda aí Então um beijo pra ele, que é lindo E Deus te abençoe, sucesso em São Paulo E aí